Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu nublado, com um garoa em algum momento, mas hoje não deve chover forte. Podem ocorrer aberturas de sol entre nuvens. O frio se intensifica à noite. A temperatura mínima fica em 10 graus e a máxima não passa dos 15. Terça-feira, sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima, 8 graus e máxima 14. Quarta-feira também deve ter sol entre nuvens. Se chover, os acumulados devem ser baixos. E de quarta para quinta, chega outra frente fria. Temperatura mínima, 9 graus e máxima 14. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Duas massas de ar frio vão atingir o Rio Grande do Sul nesta semana, uma hoje e outra entre quarta e quinta. As temperaturas caem. Hoje o dia começou chuvoso, do centro para o norte do estado. A chuva se concentra mesmo no norte gaúcho, perto da divisa com Santa Catarina. E esses municípios da metade norte podem registrar ao longo da semana mais de 100 milímetros de chuva. No oeste e no sul, a nebulosidade diminui com o sol. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Em Santa Maria, na região central, 23 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus.